Agora é o seguinte, vamos falar do Curitiba. Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Curitiba agora tem todas as atenções focadas no principal objetivo, que é a volta para a Série A do futebol brasileiro. É isso aí, né? O Coxa joga fora de casa contra o Vila Nova e o técnico Gustavo Mourinho começa a dar aquela balançadinha no cargo, né? Normal. Vamos falar com o Robson Delazza? A gente quer saber mais desse jogo e dessa situação aí também. Delinha, bom dia. E aí, Kelly? Tudo bem? Bom dia para você, Kelly. Bom dia, Mauro. Bom dia, ET. Estou sim. Estou aqui em Goiânia. Na verdade, não estou em Goiânia. Estou em Aparecida de Goiânia. Onde vai ser o jogo? Na região metropolitana de Goiânia. Terra boa, sertaneja, música sertaneja. Está calor aqui, dá para ver, né? Pelo meu contrato. Está bem quente, né? Beleza. É, aí é quente mesmo. Aí é o cerrado, né? O clima cerrado. Exatamente. Clima cerrado. Clima cerrado não é bem o clima da região, né? Mas tudo bem. Eu vou deixar que você vai estudar um pouco. É o seguinte, Kelly. Vamos às notícias realmente que interessa, sem interrupções do ET. O técnico Gustavo Morínigo está, sim, ameaçado no cargo. Desde a eliminação precoce no Campeonato Paranaense, o Curitiba meio que perdeu o rumo. Só tem uma vitória nos últimos dez jogos, contando todas as competições. E essa vitória foi na estreia da Série B, diante do time reserva do Havaí, no Couto Pereira. Ter sido eliminado pelo Flamengo da Copa do Brasil, obviamente, não é um balizador, né? Para medir o nível do trabalho do Morínigo. Mas a maneira com que o Curitiba não jogou nos dois jogos, né? Foi infinitamente inferior, completamente dominado. Não teve nenhuma chance de gol em 180 minutos. Isso também pesa para uma análise do que vem fazendo o trabalho, o treinador paraguaio no comando do Coxa. Se o Curitiba não conseguir um bom resultado contra o Vila Nova, é muito possível que o técnico perca o emprego. Esse jogo acontece amanhã à noite em Aparecida de Goiânia. Vamos à provável escalação aí do Curitiba, que deve ter os retornos do Rafinha e do Léo Gamalho por time titular. Numa escolha bem questionável, os dois ficaram no banco no primeiro tempo contra o Flamengo. Wilson, Igor, Wellington, Carvalho, Luciano Castanho e Romário, William Farias, Val e Robinho, Rafinha, Adalberto e Léo Gamalho. O zagueiro Henrique ainda aprimora a parte física e está com o grupo em Goiânia e a participação dele ou não vai depender do treinamento de hoje à tarde. O volante Buchecha, que está à disposição apenas na Série B, tem chance também de fazer a estreia pelo Verdão nessa partida contra o Vila Nova. O último treino, repito, é hoje à tarde lá no estado de Goiás. Uma última informação do Curitiba, o atacante argentino Emanuel Cerruti não faz mais parte do elenco. Ele, depois de 14 jogos pelo clube, apenas dois gols marcados, curiosamente no mesmo jogo, o jogo contra o Paraná no Campeonato Paranense, ele já se despediu, tinha contrato até o fim do mês que vem, mas como está completamente fora dos planos, já chegou a um acordo com a diretoria e voltou para o São Lourenço da Argentina. Cerruti, que tecnicamente até agradou em alguns momentos, só que sofreu muito com lesões, foi um jogador muito irregular e tinha também um salário alto. Agora o Curitiba abre espaço aí na Folha, já que a questão financeira nesse momento também é bem ruim pelos lados do Alto da Glória. Volto com vocês, um abraço, ET. Um abraço, cara. Traz aí uma medalhinha da Aparecida para mim. A Aparecida, bom, além de tudo tem que estudar a geografia também, né? Não só por não saber que Cerrado é a vegetação da região centro-oeste do Brasil e não o clima, e também por não saber que tem mais de uma Aparecida. Aparecida de Goiânia é uma coisa, Aparecida do Norte no estado de São Paulo, onde os fiéis aí vão todos em Romaria sempre. É outra coisa. Pega essa aula, para parar de falar uma abobrinha aqui nesse programa. Tá, então toca o programa aí, beleza? Show de bola também é a cultura e geografia. Obrigada, Delinha, pelas informações e pela aula. É, isso aí, professor dela. É um país continental, vai saber, né? Meu Deus! Brasil é um país grande, ninguém é obrigado a saber tudo. Meu Deus, dá uma respiradinha agora.